Olá, somos da Pastoral Familiar de Joaçaba e viemos aqui para fazer um convite muito especial. Em breve estaremos celebrando a Semana Nacional da Família, de 13 a 18 de agosto. E estamos preparando diversos encontros em nossas comunidades a partir do mês de julho, para refletirmos juntos sobre a missão de cada um de nós a serviço do Reino de Deus, nossa vocação. Este ano de 2023 foi escolhido para celebrarmos a importância da família como fonte de todas as vocações. E as famílias têm a oportunidade de proporcionar que crianças e jovens sintam desde cedo o chamado de Deus, seja ao matrimônio, ao sacerdócio, à vida religiosa, etc. Serão momentos agradáveis em que poderemos nos reencontrar, refletir e confraternizar. Participem! Participem! Participem!